Olá, meus amores! Sou a professora Raquel Bueno, advogada, professora aqui do Grão AB de Processo Civil. E eu vim trazer para vocês uma dica top para a nossa aprovação, preparação, primeira fase, para quem vai fazer segunda fase também civil, tá valendo? Mas vamos falar um pouquinho sobre tutelas provisórias. Primeiramente, leitura obrigatória dos artigos 294 até o artigo 311 do CPC. É isso mesmo. Você deve se lembrar que a tutela jurisdicional, ela pode ser definitiva. Aí a gente vai lembrar sempre da sentença, que o juiz vai analisar o que o autor pediu, a aversão do réu, vai ter contraditório, vai ter produção de provas. Então, normalmente, quando a gente imagina a sentença, a gente imagina uma cognição exauriente, profunda. Então, o juiz, lá no final, ele dá a sentença, acolhendo ou não os pedidos formulados pelo autor, pelo réu, e aí eu tenho uma tutela jurisdicional definitiva. Só que, percebam bem, tanto na fase de conhecimento, como também na execução, ou até no processo de execução autônomo, a gente não vai seguir um procedimento? Não tem um passo a passo? Então, o autor fala, depois tem contraditório, depois tem réplica, depois tem saneamento. Muitas vezes, o direito do sujeito, ele pode perecer. É isso mesmo. Ou, até mesmo, o resultado do processo pode se mostrar inútil. Ou seja, nós estamos diante de uma crise temporal. Então, nesse contexto, surgem as tutelas provisórias, em especial, né? Tutelas provisórias de urgência. Mas também, dentro do nosso estudo, tutela provisória, é o contrário da definitiva, ela pode ser de urgência ou de evidência. É isso mesmo. A tutela provisória de urgência, ela pode ser de natureza antecipada, satisfativa. São aqueles casos que são cobrados na UAB, de medicamentos, de leitos hospitalares, pessoa está morrendo, precisa retirar o nome dela dos órgãos de proteção ao crédito, SPC Serasa, imediatamente. Percebam, o que eu quero com uma tutela provisória de urgência antecipada? Eu quero que o juiz me conceda, no início do processo, aquilo que ele certamente só me daria depois, no final, depois de ouvir o réu, depois do contraditório, da ampla defesa, das provas. Só que eu não posso esperar, porque senão o meu direito perece. Então, na tutela antecipada, eu peço para antecipar os efeitos da tutela jurisdicional definitiva. Já a tutela provisória de urgência cautelar, ela é sempre acessória. E vocês sabem, o acessório, ele está sempre à procura do principal. Ele segue a sorte do principal, essa é a regra. Então, a tutela provisória de urgência cautelar, ela é assecuratória. Então, imagina uma pessoa que está litigando em torno da propriedade de um carro. Eu quero entrar com uma ação reivindicatória. Eu vendi o carro parcelado, o cara não está pagando, o cara está dirigindo de maneira imprudente, está cometendo infrações e está também destruindo o veículo. Então, o que eu quero é o quê? Rescindir esse contrato e pedir esse carro de volta. Só que eu preciso primeiro resguardar que o carro vai continuar existindo, porque o cara está detonando o carro. Então, eu quero entrar com a medida cautelar para bloquear esse bem, deixar esse bem no lugar neutro e depois, no momento processual oportuno, eu vou apresentar o pedido principal, que é o quê? A rescisão desse contrato, a restituição, a reintegração dessa posse. Então, percebam, a tutela provisória de urgência cautelar, ela é sempre assecuratória, acessória. Então, falou em cautelar, você tem que estar sempre buscando ali o chamado pedido principal. Certinho? Essas são duas tutelas provisórias de urgência. Raquel, quais são os requisitos para eu pedir uma tutela dessa? Probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Lembrando que a tutela antecipada vai exigir também um requisito negativo. Ou seja, eu tenho que demonstrar para o juiz a ausência de risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional antecipado. É o tal do requisito negativo. E aí, para a gente sintetizar, o juiz, quando ele se depara com pedido de tutela provisória de urgência, ele pode dar uma liminar inaudita altera-pars sem ouvir o réu previamente, ele pode designar uma audiência de justificação prévia ou até mesmo exigir uma calção, uma garantia real ou fidejussória. Porque vocês sabem, falou em tutela provisória, é por conta e risco de quem pede. Se lá na frente, o juiz lhe deu a liminar, ela foi efetivada. E lá na frente, ele revoga, ele modifica. Se a efetivação da tutela causa danos para o réu, o autor vai ter que pagar a indenização. Então, muitas vezes, o juiz, já pensando nessa prévia da indenização, ele até dá a tutela provisória, mas ele exige aí uma calção. Lembrando, essa calção não será exigida dos hipossuficientes, certo? Diferente de tudo isso que eu falei, tá? As tutelas provisórias de evidência, elas estão previstas no 311 e nada tem nenhuma ligação com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, certo? É um giro dentro de tutelas provisórias. Espero que vocês tenham gostado e eu já pergunto para vocês, está inscrito no canal? Então, se inscreve, compartilhe o vídeo e venha conhecer aí a maior plataforma preparatória para a OAB. Vem com a gente!